Olha que beleza de desenho. Isso é um desenho rupestre da Serra da Capivara, no Piauí. As pessoas que não têm um conhecimento mais diário com a arte, às vezes pensam que isso é um viado mal desenhado. Não é não. Isso é altamente bem desenhado. Eu gosto muito de uma história que aconteceu com Matisse. O grande pintor francês foi do nosso século, não é? Matisse uma vez fez uma exposição e quando ele chegou lá, ele era muito engraçado assim. Quando ele chegou, estava um homem rindo diante de um quadro que representava uma mulher que ele tinha pintado. E o homem às gargalhadas. Aí ele disse, por que é que o senhor está rindo? Ele disse, por que essa mulher está com a barriga verde? Ele disse, meu senhor, isso não é uma mulher não, isso é um quadro. Não é verdade? Isso é uma coisa lógica. Uma coisa é a mulher do rialto, uma coisa é mulher de quadro. Goethe dizia uma frase que eu acho genial. Ele dizia, o pintor que pintasse um cachorro igual aos cachorros que existem, não teria feito um quadro não, teria conseguido somente um cachorro a mais.